Quando você me encontrou Trouxe a mão do carinho pra me seduzir Um sabor de alegria devolveu em mim Tantas coisas do que perdi Marcas que a vida deixou Me fizeram guardar Um silêncio na voz Uma treva no olhar Transformando o que sou Num recato de solidão Hoje que o tempo mudou De luar a constelação Sinto que dá pra fazer As vontades do coração Vejo que estou tão feliz Inventando a beleza e o prazer de viver Que se a dor me encontrar Numa esquina qualquer Já não vai me reconhecer Quando você me encontrou Trouxe a mão do carinho pra me seduzir Um sabor de alegria devolveu em mim Tantas coisas do que perdi Marcas que a vida deixou Me fizeram guardar Um silêncio na voz Uma treva no olhar 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 Me reconhecer Me reconhecer Uma treva no olhar Uma treva no olhar Uma treva no olhar Obrigado.